Quer ter o time dos sonhos do FC24? A Futshop é a única do Brasil sem risco algum de banimento. Link e cupom de desconto na descrição. 15 horas! Vamos! Que saudade que eu estava de cobrir o Ripe com vocês. Olha só, tudo que tem no pack. Que saudade que eu estava disso aqui, meu Deus do céu. O que é isso? Calma aí, pô. O jogo é novo. Calma aí, olha aí. Aí, olha. Aí, olha. Vocês viram o que está nos packs ali, né? Mensagem da equipe. Aniversário Ultimate. Venha para o clube. Venha para a festa. Participe da comemoração do aniversário Ultimate. Um festival de alegrias com lançamentos de itens de atletas com melhorias de 5 de fintas e perna ruim. As melhorias duplas do aniversário Ultimate estão de volta este ano. Incluindo pela primeira vez versões selecionadas de duplas de ídolos do aniversário Ultimate. As melhorias duplas colocam duas versões de um mesmo item de atleta. Uma com 5 de skills, outra com 5 de perna ruim. Nos pacotes ao mesmo tempo. Obrigado, viu? Oferecendo mais opções adequadas a diferentes montagens de elenco e estilos de jogo. O seguinte já está disponível no Ultimate Team. Teme de atleta de aniversário. Objetivo de atleta de aniversário. Itens de aniversário Ultimate e ídolo de aniversário em pacotes. Evolução temática. Pacote temático. Itens de melhoria de 5 estrelas em pacotes. Ah? Itens de melhores de 5 estrelas? Tempo de irá, o que é isso? Vamos lá. DMezinho, né? Que todo mundo quer ver primeiro, né? Quem que chegou aqui pra gente? Atletas. João Félix, Depay, Todd Bow, Chilman, Kingsley Coman. É os seis elencos... Ah! Seis elencos aqui no Coman, hein? 5 barra 5, alta média, geralmente explosivo. Faz MAM, DIP, 97 de aceleração, 91 de pique, 94 de posicionamento de ataque, 87 de finalização, 94 de força do chute, chute de longe, 84, vôlei 89, pênalti ruim. Tem passe bom, 92 de visão, 91 de cruzamento, 90 de passe curto, lançamento é ruim, curva também. Agilidade, 98, equilíbrio 90, reação 91, controle de bola 93, condução 94, frieza 83. Aí você me quebra, né? E aí? 93 de impulsão, 85 de fôlego. Tem passe guiado, veloz. Nossa, acho que é o primeiro jogador que combina essas duas. Tirula, domínio, foguetinho, incansável e acrobata. Pedindo aqui apenas, apenas. Ah! Eu dei minha do Eusébio! Chegou, Eusébio! Um elenco 89, dois elencos 88, um elenco 87, um elenco 86 e um elenco 84. Tá maluco? Isso aqui deve estar dando um milhão. Mesmo sendo 5x5, 80 de frieza é... Uma cartinha que é bem desengonçada em game. Não acho que vale a pena fazer não, hein? Não acho não. Não acho nem um pouco que vale a pena fazer. Ah, isso aqui já tinha tudo. Ok. Atualização sazonal. Momento de atleta de acesso. Ganhe uma escolha de um de três atletas. A Medozit, Manuel ou Moriz. Momento de atleta para cada clube que começou a acesso à Premier League. Porra, é isso, velho? Ah, é um PP dos três que subiram para a Premier League. Tá bom. Melhorias. Ah, mistura de campanha. Herói e heroína. PPzinho de campanha. Login diário renovado. 10-8-3. Melhoria triplo, 80 a mais. Pedindo o que aqui, Izinha? Pedindo 11 jogadores, sendo um raro. Interessante, interessante. Interessante, interessante. Desafios. Desafio rápido de aniversário do teammate. Desafio rápido, acaba em dois dias. Ah, é, renova cada duas horas. O que perde aqui? É que esses packs sem garantia de over não são tão bons, né? 7-8 de classificação, 28 de entrosamento. 5 raros. 4 clubes. 3, uma liga só, né? Pesado. Pesado. Não é meu tipo, não. E aqui nos ídolos. Já tinha, já tinha, já tinha. Dr. Sócrates fucking... Ei. 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 Calma, calma, calma. Respira. Calma, calma, calma. Calma. 5'5. 1,92 de altura. Faz meio. E é só isso que ele faz. Parabéns. Boa ritmo. Boa finalização. Ótimo passe. Condução boa. Ótima. Perfeita frieza. Perfeita frieza. Cabeceio bom. Fôlego bom. Não é segundo volante, tá? Ah, passe direto. Tic-tac. Técnica plus também. Veloz. Firula, trickster. Cabeça fria, trivela e aéreo. Baita de uma carta. Uma baita de uma carta. Absurda essa carta. Absurda. Pra jogar de terceiro MC. Pra jogar de terceiro MC ali. Um absurdo. Calma lá, né? Um elenco 90. Um elenco 89. Três elencos 88. Três elencos 87. Dois 86. E um 85. Um 83. Zão de empréstimo. O William falou que tá dando 1.7kk. Caras. É que todo mundo tá com timaço já, né? Aqui eu vou deixar na base do talvez, hein? Carta absurda de boa, né? Carta absurda de boa aqui, pô. Se você quiser farmar um pouquinho... O Ginola é melhor que ele em qualquer circunstância ainda, né? Ou talvez não. Talvez esteja errado. Baita carta. Baita carta. É que o Sócrates não tem o costume de ser uma carta muito meta, né? Porque ele não tem um equilíbrio bom. E ajudaram um pouco no equilíbrio aqui. Ainda não é top. Mas 8 ou 5 de equilíbrio tá legal. Baita carta. Baita carta. Baita de uma carta. Dá uma olhadinha aqui nos objetivos agora. Temporada 6 de FC Pro. Dando aqui o pacote do Premium. E Libertadores. Dando um tema... Será que já tinha vindo? Talvez já tinha vindo. E eu só não tenha reparado antes. Falcão. O cara joga ainda. Aniversário Ultimate. Falcão Garcia Radamés. Por objetivo. Ah, tá bom. Como é que tá a cartinha dele? 4 ou 5. Pra time iniciante e pra ser forragem, né? Finesse Plus e Cabeceio Plus. É que as cartas grátis, elas têm um problema, né? Elas não conseguem render. Na teoria, é uma baita carta. Bom chute. Ótima playstyle. Bom pace. Bom a condução. Boa frieza. Na teoria. Jogos diários, mais uma vez, né? Toda semana tá vindo isso aqui. Legal pro farming também. Ah, agora dá um duplo 8.6 aqui, ó. 5.8.4. Dá nos 5 vezes. Duplo 8.6. E um 5.8.5 no final. Bom, 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 bom. Aí. Já lançaram a putaria de aniversário, né? O uniforme. Não vale a pena. E aqui não sei. Aqui não tem nada. Vamos lá. É... Evoluções. Cadê? Multifuncional. Pedindo apenas 100 mil moedas. Requisitos. Máximo 85 de overall. Máximo 89 de ritmo. Máximo 60 de defesa. Máximo 90 de passe. E máximo de uma playstyle plus. O que que ganha aqui? Ganha playstyle plus de domínio. Aumenta o ritmo. Ganha mais 4 de drible? Loucura. Ó, ganha ritmo, condução, físico, finalização e passe. Ah, 5... É, vai ficar 5.5, né? Ganha 5 de perna ruim. Pelo que eu entendi. Pelo que eu tô entendendo aqui. E depois ganha 4 de fintas. Bom, não tem como o jogador ter 0 de fintas, né? Então... Automaticamente fica 5.5. Deixa eu ver se o Cezinha entra aqui. É, é, é. Pô, mas o Cezinha é muito inimigo da Evo, né? O nosso Cezinha é muito inimigo da Zevo. Caraca, bicho. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Grealish. O Grealish, ele é 4.3. Suponhetamos que eu evoluí ele. Fica 5.5. Fica 5.5. É isso mesmo. Interessante, 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 interessante. Mas 100k aqui... 100k aqui é complicado, né? Tem que ver quem que encaixa aqui de muito meta. Porque máximo 85 de overall? Sinceramente... Não sei se alguma carta boa vai encaixar aqui. Não sei. Não sei, sinceramente, se alguma carta boa encaixa aqui. Mas deve ter uma ou outra aí que vai dar 100k numa card dessa loucura. Auge de perna ruim. São 2 Evos. São 2 Evos. Tem uma Evo gratuita aqui, ó. Que dá... Pra zagueiro? Aparentemente é só pra zagueiro. Não tá escrito ali, mas acho que é. Dá... 1 de ritmo, 1 de chute, 2 de condução, 1 de defesa, 2 de físico. 5 de perna ruim. Ganha playstyle plus de ser car. É, mas o overall 85 máximo quebra muito, né? Esse Rúdiger aqui. Ah. Dá uma olhada como é que fica. Ganha 5 de overall. É foda que é muito migué, né? A cartinha base do Rúdiger, ó. 8, 2, 5, 4, 7, 1, 6, 6, 8, 4, 8, 6, certo? Tu coloca na Evo. Ele ganha mais 2 de defesa. Tipo... 5 de overall pra ganhar 2 de defesa, pô. Tá maluco? Hã? Acaba com 86 de em pé, 85 de carrinho. De onde que sai esse overall, velho? Alguma coisa tá errada aqui, alguma coisa tá errada aqui, certeza. Tá ganhando muito overall pra não ganhar status. Bom, whatever. É de graça e faz um 90 de graça, né? Pra mandar em DMA depois. Tá, vamos dar uma olhadinha então. Nas cards que vieram, né? Dá uma passadinha por cima lá, ele. Cipac. Ultra da Champions, os PPs. Será que já bugou de novo o jogo? Aniversário Ultimate. Conceito sim. Olha como é que vem. Olha como é que vem, chat. Isso aqui é covardia, tá? Isso aqui é covardia. SA, meia atacante. Isso aqui é covardia demais. E essa Morgan também, 5x5, hein? Nossa, senhor. Nossa, 98 de finalização. Meu amigo. E esse Debronha? 5x5 também, alta média aí. Alta média? Alta média, sério? Tá bom, né? Tá bom, né? Esse Debronha veio meio ruim, veio não? Joga ali de terceiro MC, né? Acho que é a única posição que ele joga. Acho que segundo volante é forçar um pouquinho a barra pra ele. Ainda mais sem playstyle. É meio ruim aí, é muito forte falar que tá meio ruim, né? Ben Z-monstro. Isso aqui é loucura. Tem dois, né? Tem um olhando pro lado e um olhando pro outro. Entenderam? 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 Dribble. Que é o que vem primeiro aqui, ó. Ó. Pega essa mensagem da EA. Qual que vem primeiro? Dribble. O que é primeiro? Esquerda. Olhando pra esquerda, 5 de skills. Olhando pra direita, 5 de perna ruim. Ela é muito zoeira. Ela é muito zoeira. E os status são exatamente iguais, né? Exatamente iguais. Tá. Ah, o que mais tem aqui? Tem um saca. 4, 5 e um saca 5, 4. Mesma coisa, as mesmas playstyles. Tá. Tem esse Command ME. Tem o Araújo, Batman. Olha esse Batman. Olha esse Batman, Araújo. Baita carta, hein? Meu amigo. Meu amigo. Tem esse som também. Ô, louco. Não deram o Finesse pro som? O som veio com um Power Shot. Sério? Som 5, 5. Absurdo, né? Nossa, mas veio muita carta, né? Aparelhinha GG também. Ótima carta. E isso? Ah! Ué, o Rodrigo não tinha duas? Ué? O Rodrigo tinha duas. Cadê a outra versão dele? Esqueceram? Ou tá na outra página? Tá na outra página. Tá na outra página. Cartaça do Rodrigo também, né? Cartaça do Rodrigo. Kimpembe também, como sempre, o Satanás. E chegamos na carta que todo mundo quer saber, né? Terguei é muito bom, cara! Meu amigo. É o irmão do irmão dele, né? Não tem jeito. É o irmão do irmão dele. Absurdo. 5, 5, alta, alta. 1,92m de altura. Começa de MC de volante. Tem o ritmo legal ali pra primeiro volante. Tem chute legal pra primeiro volante. Tem passe legal pra primeiro volante. Hum, vai ter que ser segundo volante, né? Acho que primeiro não. Vai ter que ser segundo. Tem uma condução boa pra altura dele. Tem uma defesa legal pra segundo volante. Tem um físico ótimo. Playstyle testada firme. Passe direto. Passe longo. Interceptação. Domínio. Cabeça fria. Disputa aérea. Trivela. Incansável. É a carta que eu mais quero, tá? É a carta que eu mais quero. É de pasrado a carta que eu mais quero. Essa promo. Tem um... Nossa, é a promo do Santos, né? Cara... Por que tem três, Felipe Anderson? Ah, não. Ô. Mano. Que cara de nóia é esse aqui, ei? Ô, tô no mesmo? Que cara... Que cara de morador de rua é essa aqui, velho? Que isso, mano? Carta ruim, né? Carta ruim só pra usar em time temático. Legal, 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 legal. E os ídolos agora? Aqui que o filho... Filho vê a mãe não chora, né? Eu amo. Olha essa carta. Apenas olhem. Vou dar um segundo pra todo mundo admirar essa carta. Admiraram? É isso. E não faz zagueiro esse, hein? É isso, né, velho? Pode quitar, né? Enfrentar um cara que esse gulho você pode quitar, né? Finesse Plus. Powershot Plus. Antecipação. Pode quitar. Pode quitar. 90 de ritmo. Tem o Henry também com as duas versões dele. 5 de skills, 5 de pé ruim. Um com cabelo, um sem cabelo. Outra carta que vai estar muito boa, mas muito meta. Tá com Finesse Plus e com Rapid. E aqui o cara que nunca tinha vida em promo na vida, né? Capita. Caraca, um zagueiro com 5 de skills, velho. É alta média ainda? Alta, alta, né? Cartaça do Capita também, né? Pô, que promoção boa, hein? Van Der Sá? Vanister Roy. Blank também veio, né? Zambrotinha, 5'5. Meu amigo. Que promoção ótima. Que promoção top. Ué? O Blank com 5 de skills? Aí é meme, né? O zagueirão com 5 de skills é foda. E o Miroslav? Conhece o Miro? É. Bem ruim, né? É esse o conteúdo de hoje, então, por enquanto. Vamos abrir os packs que a gente tem pra abrir aqui. Mas, meu amigo. Que promoção maravilhosa, né? Para o seu bruxo, ele é quem nos garante.